O nosso CRUD inicial já está funcionando e funcionando bem. Obviamente, existem algumas coisas que a gente ainda vai fazer nele, como, por exemplo, trabalhar a actualização, adicionar mais recursos. Eu vou trazer alguns desafios ao longo do nosso projeto, como, por exemplo, mandar um e-mail quando cadastra um novo suporte. Aí a gente vai entender agora por que sim, a gente ter centralizado a lógica em um ponto vai facilitar para a gente agora. Mas o grande ponto que a gente vai implementar a partir de agora, nessa aula em específico, é justamente criar a nossa API REST. Ou seja, aquela mesma lógica que a gente utilizou no nosso projeto que responderia para uma Vue, que é um projeto full stack até então, agora ele também tem um outro meio de responder. Então a gente vai criar a nossa API REST para ele responder também da mesma forma. E se eventualmente, por exemplo, criar uma CLI, funciona. Porque a gente centralizou a nossa lógica utilizando as camadas corretas e agora todo aquele esforço que a gente fez vai se justificar a partir de agora. Então é isso aí e bora criar isso. a partir de agora. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Vamos criar aqui um novo controller. Um control J aqui. PHP artisan make dois pontos controller. Esse nosso controller, ele vai ficar dentro de API. E vai chamar de suporte controller. Deixa eu chamar suporte API controller para ter um nome diferente, para quando a gente for precisar ter nome diferente, mas tanto faz. Isso aí é simplesmente detalhes. Criou aqui, dentro do namespace API. Perfeito. E vamos abrir ele. Eu já podia ter criado ele também com o REST API, passando aqui o menos menos API. Eu estou falando que ele já existe, não tem problema, porque com isso daqui ele já criaria todos os métodos que a gente precisa. Deixa eu fazer esse passo aqui, porque eu sempre faço isso, então já vamos ver algo que funciona na vida real. O menos menos API. Agora você vai ver que ele não só criou esse controller, mas com todos os métodos que eu preciso para criar um API REST. Então nós temos aqui o nosso suporte controller, com todos os métodos já bem encaminhados, e vamos trabalhar um a um. Esse da listagem aqui em específico, eu vou deixar ele para depois, porque ele tem alguns pontos mais complexos. Talvez eu vou mostrar um outro pattern aqui, para a gente pensar em algo que eu posso reaproveitar. Talvez um adapter, enfim. Vamos entender isso aqui com o tempo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui o nosso cadastro. Então para cadastrar, a gente pode até pegar como cola aqui, o nosso de admin. É bom que eles ficaram bem divididos aqui, bem organizadinhos. Veja, o que a gente tem no cadastro? Nós temos aqui, basicamente a gente manda lá para o nosso service. Temos aqui a validação. E basicamente tudo isso daqui eu posso reaproveitar. A única diferença é que a forma como eu vou responder os dados não é uma view. Eu vou dar um response JSON. Eu posso ter um response JSON, eu posso utilizar um recurso para isso, um presenter que o próprio larval nos dá, que é o que a gente vai utilizar aqui, API REST. Ajuda bastante. E a lógica é bem semelhante isso daqui. Então como a gente se introduzou no nosso service, eu vou já engetar ele aqui, para facilitar para a gente. Criar aqui o nosso construtor. Vamos criar o nosso construct. E aqui no nosso construtor, eu já vou criar aqui, criar ele com o protegido mesmo, o nosso support. support. Opa. Support. Service. Também aqui de service. Beleza. Deixar aqui tudo organizadinho. Então nós temos aqui o nosso support service. E agora com ele, eu consigo utilizar todos os recursos que eu tenho aqui. Então para cadastrar um novo registro, a gente utiliza o nosso método new, e como a gente trabalha com uma tipagem bem definida, isso é algo bem importante, a gente tem aí o nosso DTO que ele recebe, e daí ele se vira, passa para o repositório, manda e-mail, faz o que tiver que ser feito. Então o que ele vai fazer, não é problema meu. O que importa é o que eu mando criar, e ele me devolve o objeto do que foi criado. ou store um exception, se eventualmente não deu certo. E tem que store exception mesmo. Então beleza. Depois a gente cuida a validação. Um ponto legal também do lado, é ver o que a validação vai funcionar tanto para o nosso modelo ali, o stack, onde a gente teve ali o nosso PFF, e aqui a gente vai funcionar também para o nosso modelo REST. O nosso REST API funciona da mesma forma. Então aqui eu chamo o nosso search, então faço this, service, o nosso método new. O que o nosso método new espera? Ele espera um DTO. Então a gente pega aqui o nosso DTO, está aqui o nosso DTO de suporte, que é o create, create, suporte de DTO, ele tem um método chamado make from request, onde a gente passa o nosso request, então eu pego esse request aqui e passo para lá. Ele já vai dar um re aqui porque ele espera um request, deixa eu ver aqui, ele espera um request já, store update request. Passa um request que não está reclamando, mas não está correto. Então a gente já cuida da validação de OV, então faço um store, update request. Lembrando que a validação vai funcionar da mesma forma, por quê? Nesse modelo de validação que a gente centralizou, utilizando esse recurso aqui do lado de validação, esse request aqui, o form request, ele consegue fazer, por exemplo, um response JSON, para quando é uma recção com o API REST, e consegue fazer aqui o redirect back, quando não é uma API REST. Beleza? Então aqui está ok, isso aqui já me devolve um suporte, e por hora eu posso simplesmente retornar esse suporte, depois a gente utiliza aqui um API resource. Então return, esse objeto, o Laravel já consegue converter esse aqui para JSON, então o que eu passo é que ele converte esse dado para mim, ele faz aqui JSON encode, e o nosso store está pronto. Aí eu vou vir aqui a nossa rota, e agora a gente pode declarar essas rotas. Vou vir aqui no nosso web primeiro, eu posso declarar as rotas exatamente como a gente fez aqui, ou eu poderia também, só para mostrar, defeito isso aqui, mount, resource, aí eu passaria simplesmente aqui a URL, ou seja, qual que é a rota, a pluralização, supports, e o nome do controller, só isso e nada mais. E funcionaria também muito bem, ou seja, essa única linha, substituiria todas essas outras aqui. Então aqui só para mostrar mesmo, por nível de curiosidade, por que? O que eu estou mostrando antes? Porque aqui em API, a gente declara essas rotas de API em API, o importante é que ele aplica alguns midwares importantes de segurança, por exemplo, se eu bater várias vezes no mesmo endpoint, com o mesmo IP, ele bloqueia este, esse cara, ele tem então um rate limit, algo bem legal, que o Laravel já entrega este graça. Então eu removo aqui tudo que a gente tem, deixo apenas o import que dá passage de route, e vamos declarar a nossa rota. Lembrando que eu posso criar rota, ou pôr rota aqui, ou eu posso utilizar um API resource, que basicamente eu passo a URL, vai ser supports, e o nome do controller, que é o nosso support controller. Cuidado para importar o controller correto. E pronto. Olha isso daqui. Então a única rota que eu vou fazer, é isso daqui, e ele já declara para mim todas as rotas. Se você quiser ver as rotas, você pode vir aqui, ó, não, php, artisan, route, list, se eu não me engano é isso mesmo, route list, aí veja que ele declarou para mim todas as rotas. Temos aqui nossas rotas de API, eu vejo que ele coloca um prefixo API, e nossas rotas aqui bonitinhas. Maravilha. Então a gente já resolveu todas as nossas rotas com única linha, isso que é algo bem legal também. E vamos testar aqui o nosso store. Para isso eu vou utilizar aqui esse client. Deixa eu ver se eu tenho aqui, meu thunder client, não tem, vou instalar ele. Tem aqui extensões. Pode utilizar o postman, vou utilizar aqui só para adiantar para a gente, thunder client, eu tenho ele, só não está instalado o meu WSL, instalo, não tem problema. Instalei meu thunder client, vamos abrir aqui, thunder client, e aqui eu consigo é fazer uma request, uma nova request com o nosso thunder client. Então a primeira coisa eu passo a URL do nosso projeto, qual que é a URL agora? É com http, localhost, 8989, que é a porta do nosso projeto, barra API, barra a URL que a gente criou. Support seria para listar, como a gente fez o cadastro, então passa aqui um post, e aqui em headers, algo bem importante, você vai colocar aqui, em accept, marca esse accept aqui, atualiza, e coloca aqui, application, vou ver se ele me permite atualizar isso, application JSON, e content type também, para indicar que é uma erregção HTTP, content type, a gente passa para application JSON também. Não estou enviando nenhum buddy, nenhum dado, para fazer um cadastro de um novo suporte, ele vai dar um erro, a gente vai testar agora as validações com isso, manda enviar, veja, que deu aqui um 422, e está falando aqui, que está a nossa mensagem de validação, então está falando que o assunto, ele é de preenchimento obrigatório, e o buddy também, é de preenchimento obrigatório, então ele espera esses dois parâmetros. Então a gente vai enviar agora, no buddy dessa request, então vem aqui no buddy, vou enviar aqui um JSON, com essas informações, então vem primeiro a gente, o nosso assunto, subject, chamar aqui de nova dúvida, e eu vou enviar também no buddy, qual que é o conteúdo da dúvida, deixa eu chamar de content, deixa eu chamar de content, uma nova dúvida, beleza, então vamos mandar agora os dados corretos, eu espero que agora persista no banco, persistiu, e veja que me retornou aqui, todas as informações da dúvida, perfeitamente, então veja que foi bem simples, criar aqui um novo cadastro de dúvida, já com validação, tudo isso funcionando, então perceba, se tiver que enviar o e-mail, lá o nosso service, ele já se vira, e envia esse e-mail, então o nosso papel aqui, no controle em si, assim que tem que ser, é simplesmente delegar, para quem tiver ser delegado, então ele faz um papel bem simples, e assim tem que ser, então o nosso crédito está pronto, agora o que a gente pode fazer, tem que padronizar, não é obrigatório, mas é interessante, a gente padronizar, esses responses, para isso, o Laravel tem, o API resource, então você vai criar aqui, um novo API resource, então, PHP, partisan, make dois pontos, resource, e ele vai criar aqui dentro de, HTTP, um novo diretório, chamado resource, e esse resource é simplesmente, para responder algo, então vamos chamar aqui de, support, resource, e eu criei um novo resource, e nele, dessa forma aqui, ele simplesmente, já padroniza o retorno, então o que a gente vai fazer, para utilizar esse cara, então por enquanto, eu não vou mudar nada nele, deixo ele exatamente como está, eu não vou simplesmente, responder esse cara aqui, eu vou padronizar agora, todos os retornos, ou seja, eu quero mudar o ID, a gente vai entender a dinâmica, aqui para retornar apenas, o único registro, que é o que a gente tem, a gente tem um objeto aqui, eu faço um new, support, resource, o que a gente acabou de criar, e passa aqui no construtor dele, esse objeto, só isso, vamos tentar aqui de novo, volto aqui o nosso client, cadê o ponder client, vou mandar enviar, estou falando que o assunto já existe, beleza, tem que tirar mesmo, ver se a nossa validação está funcionando, para valores únicos, mandei, ele está dando erro aqui, porque eu não consigo converter um array, o que a gente faz então, é que eu vou simplesmente pegar um array, se fosse um retorno diretamente do model, tivesse feito um model create, já daria certo, então aqui, eu retorno um array, e eu passo os valores, então vou passar aqui ID, retorno um, diz, ID, vamos ver se aqui vai dar certo, o legal, que para exemplo, eu não quero retornar, o colônio com o nome de ID, quero retornar, identify, posso, eu padronizo esse retorno, mando enviar, o plugin já existe, porque cadastrou, só deu o erro na hora de responder, mando de novo, olha só que deu certo, e todos os nossos retornos, ele retorna dentro desse data, isso que é bem legal, e bem importante, tem como customizar isso, tirar esse data, mas eu acho interessante, a gente padroniza nosso response, agora eu posso retornar os outros dados também, então aqui, o que mais que eu retornar, vou retornar aqui o identify, o subject, é o assunto, retornar aqui o, bora, eu vou chamar de content, por que content? Porque eu quero, pode ser o nome que você quiser, então o content, ele representa o nosso body, vou chamar aqui, date created, aqui a gente pode pegar o nosso, create at, create at, create at, at, beleza, podia retornar a data de atualização, se eu quiser, se não precisa, vamos criar um novo assunto aqui, manda enviar, beleza, veja que a gente padronizou tudo, a gente pode também padronizar o retorno dessas datas, como por exemplo, posso utilizar aqui a própria classe de carbon do larval, não do larval, mas que ele já traz incorporado, vou dar um control x aqui, importar a nossa classe de carbon, importar aqui, carbon, carbon, make, no make a gente passa a nossa data, e aqui eu especifico o formato que eu quero, então, formate, eu quero retorna ano, mês, dia, podia retornar horas, minuto, segundos, podia retornar dessa forma, mas eu quero apenas ano, mês e dia, é o que eu preciso, vamos fazer um novo request, manda aqui, e voilá, veja que está dando certo, então o nosso cadastro, está respondendo aqui bonitinho, vamos retornar aqui, e todos os nossos padrões, agora de response também está ok, aqui por exemplo, falaram, todos os nossos response da API, é o assunto texto em caixa alta, não tem problema, podia fazer aqui um str, o upper, vai deixar tudo em caixa alta, cadastrar uma nova dúvida, aí, vamos ver se a gente consegue padronizar, todos esses retornos, que é algo bem legal, bem importante, e a nossa API vai ser bem organizadinha aqui, e aí, e aí,